Olá pessoal, voltei aqui no canal para poder falar de um produto que é muito usado nas travessias e como chegou o inverno, ele é um dos itens essenciais para quem faz travessias, para quem faz o trekking e para quem pratica o montanhismo também, que é o saco de dormir. Esse daqui que eu já passei muito perrengue, inclusive. Eu resolvi falar sobre três sacos de dormir que eu tenho aqui e qual é o saco de dormir que mais tem se adaptado a essa modalidade para o inverno. Quero lembrar vocês que eu vou falar sobre duas marcas, tá? Desses sacos de dormir que eu tenho aqui. Eu não tenho patrocínio ou qualquer tipo de financiamento de nenhuma dessas marcas. Então eu estou falando com a propriedade que eu tenho da experiência que eu adquiri utilizando esses sacos e também com essa experiência que eu tenho de fazer trilhas, montanhismo e de ver outras pessoas relatando coisas sobre os famosos sacos de dormir. Para que a gente precisa usar saco de dormir? Primeiro, se eu vou fazer uma travessia em um lugar muito frio, eu preciso me aquecer à noite quando eu for dormir. Então além do isoa de térmico que dá mais um outro vídeo, a gente tem esse item aqui que é um dos itens indispensáveis que é o saco de dormir. Esse daqui é um saco da Doiter, 5 graus, né? Aqui tem algumas especificações técnicas do produto que a gente tem que ler com atenção, tá? Aqui fala a temperatura conforto, 9 graus, a temperatura extrema, 5 graus positivo. Aqui a gente tem o tamanho desse saco, esse é um saco size regular. E aqui a gente tem o peso desse saco, tá? Uma coisa que eu errei feio quando eu comprei esse saco da Doiter, inclusive um saco caro. A pessoa que me vendeu não falou nada disso. Esse aqui é um saco para uma pessoa de 1,85m. Eu meço 1,70m. Vocês acham que esse saco dá para mim ou não? Lógico que não dá. Por quê? É um saco que fica muito grande para mim. E eu perco calor dentro desse saco. Logo, já passei muito perrengue com esse saco. Inclusive numa travessia que eu fiz na Serra Fina. Eu tive que usar um saco de emergência, um cobertor de emergência à noite, porque eu estava usando esse saco que já é errado para essa travessia que eu fiz, que lá tem baixas temperaturas, chega até temperaturas negativas, a sensação térmica é de temperatura negativa. E eu com um saco de 5 graus. O que é que deu? Deu ruim, né? Bom, esse aqui é um saco da Doiter. Como eu falei, não sou patrocinada, então eu estou dando a minha opinião realmente sobre o produto, sem interferência nenhuma da marca. Aqui a gente tem esse compartimento aqui, que é para você comprimir o saco, tá? Eu vou abrir ele aqui. Então aqui, ó, a gente comprime o saco para caber melhor na mochila, tá? Então eu puxo essas fitas aqui, essas alças, e aí eu consigo comprimir esse saco para poder compactar ele mais e colocar na mochila. É ideal guardar o saco dentro deste saquinho? Não. Primeiro porque você quebra todas as fibras do saco. E ele também não respira, não tem uma ventilação. Então o ideal é você guardar o seu saco de dormir fora dessa case aqui, né? Dessa capa, aonde você consegue aí reduzir o volume, né? O tamanho do seu saco, tá? Gente, só porque eu decidi gravar no vídeo, tem o vizinho para fazer obra, mexendo com galeria, sabe? Eu uso esse saco da Doiter? Uso. Em locais que a temperatura não vai ser negativa, porque ele não comporta a temperatura, né? Temperaturas mais baixas. E vou falar uma coisa para vocês. Eu já emprestei esse saco em uma pessoa que mede 1,80, e essa pessoa sentiu frio com esse saco, em um local que a temperatura estava dentro das especificações aqui. 5 graus, temperatura de extrema, e 9 graus, temperatura conforto. Então é um saco que eu comprei, e hoje ele está parado, porque eu também não consigo vender. Bom, outro saco aqui que eu quero mostrar para vocês, esse daqui já é da Decathlon, tá? É um Forclass. Temperatura, temperatura, conforto, temperatura conforto, 15 graus, temperatura extrema 10 graus. Esse L aqui é de Lager, então é um saco grande, aqui tem o tamanho dele, 1,85m. Esse é um saco que também não dá para mim, tá? Esse saco aqui é do meu companheiro. E o engraçado é que ele já fez a Travessia da Serra Fina duas vezes com esse saco, e não sentiu frio. Então vamos lá, comparar. Esse saco da Doiter aqui, e esse saco aqui da Kesha, os dois são sintéticos, né? Material sintético. O meu companheiro prefere o saco da Decathlon do que o saco da Kesha, tá? Mesma coisa, né? Aqui nós temos a case para compactar, tá? O saco, tem essas alças aqui para compactar. E aqui dentro, a gente tem o saco. Vou abrir esse daqui para vocês verem, tá? Olha aí, né? Aqui a gente tem o fundo do saco, tem um zíper aqui, né? no final. Aqui a gente tem as cordinhas para a gente poder ajustar a cabeça. E aqui a gente tem o zíper frontal, tá? Onde que a gente vai entrar dentro do saco, beleza? Esse é um saco que também não dá certo para mim por conta da minha altura. Lembrando, mais uma vez, não tenho patrocínio de nenhuma dessas marcas, tá? Todos esses produtos foram adquiridos com o meu suado de dinheirinho. Eu vou mostrar para vocês um saco que eu comprei, que é esse daqui da Decathlon. Ele é um Forclass 900 Ultralight. Inclusive, esse é um saco muito leve. Ele é para temperaturas de zero grau. Ele pesa 895 gramas. E aqui eu quero falar para vocês uma coisa. ele tem um conforto acho que está dando para ver aqui de zero graus e a temperatura extrema de até menos 5 graus, tá? Esse é um saco que tem um custo-benefício bom. Ele não é barato, mas também não é um dos mais caros lá do Decathlon. E o tamanho do saco? Ei, Renata acertou! Esse aqui é um saco M altura de até 1,70m. Se eu meço 1,69m, esse é o saco perfeito para mim. Então, isso é uma coisa que na época não me falaram. O vendedor que me vendou esse saco aqui da Deuter não me falou sobre o tamanho. Ele só queria vender provavelmente me vender um saco que não dava certo para mim e não me explicou. Só depois da experiência vivida é que eu fui passar frio, ter que entrar em saco de emergência é que eu fui ler mais a respeito e saber que a gente precisa comprar o saco do tamanho certo. principalmente nós mulheres que sentimos mais frio, perdemos mais calor. Se você compra um saco muito grande você vai ficar dançando dentro do saco. Dança literalmente e com isso você vai perder calor. Ou seja, você não vai aquecer porque você está perdendo calor porque tem muito espaço vazio ali dentro daquele saco. Esse daqui não, tá? Outra coisa, esse daqui a diferença para esses outros dois aqui da Deuter e esse daqui é que é um saco de pluma, tá? Ele é totalmente um saco de pluma. Eu achei maravilhoso, eu usei no último final de semana, a temperatura estava bem, bem baixa mesmo, assim, e eu não senti frio. Oh! Até que enfim eu achei um saco perfeito para mim, né? Para temperaturas extremas. Acredito que esse saco aqui atenda a travessias como Serra Fina, Marins e Itaguaré, Petrópolis e Terezópolis, que são em locais mais frios e também travessias no sul do país, tá? Para fora, para locais mais, com temperaturas mais frias, como Peru, já fiz um trekking lá, eu acredito que o saco tenha que ser o conforto pelo menos menos 5 graus, porque a temperatura à noite cai muito, tá bom? Esse saco aqui da Decathlon também é aconselhável, né? Não guardar ele nessa case, porque ele compacta e ele fica muito pequenininho. Vou mostrar aqui para vocês. Eu achei esse saco sensacional, sensacional. Ele fica muito pequenininho, tá? O volume dele. Ele compacta mais, eu não vou fazer isso daqui, tá? Mas, para guardar esse saco, ele vem dentro dele com um saco aberto de telinha, você tira, guarda o saco dentro dele, né? Dentro desse saco, desse saquinho, e deixa de pendurado no seu guarda-roupa, no local arejado, né? Para que você tenha uma durabilidade maior e para que você não quebre as peninhas, né? As peninhas dos gantos. Espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo a escolher, né? E entender quais são essas letrinhas que vêm no saco de dormir, que muitas vezes o vendedor, ele só quer te vender um produto, mas não sabe qual que é a sua real necessidade. Então, é bom pesquisar, eu resolvi fazer esse vídeo por conta disso, né? Por conta das perguntas, também porque chegou o inverno, e eu já passei muito perrengue, né? Com o saco de dormir. E não mais, tá? Outra coisa também bem interessante, se eu quiser potencializar esse saco de dormir aqui, eu posso comprar um liner, que é como se fosse uma mantinha pra eu colocar dentro do saco de dormir. Se vocês tenham gostado, se eu esqueci de falar algo, vocês deixem aqui nos comentários, se você gostou desse vídeo, se você não gostou também, dá seu like, tá? Então, deixem nos comentários também sugestões pra outros vídeos, se você quer saber de algum equipamento. Espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.